Alessandro e Janaína vieram de Vista Gaúcha. Eles e outros jovens do Noroeste Gaúcho começaram a fazer um curso sobre empreendedorismo dirigido para jovens como eles, que vivem no campo. O que vocês esperam desse curso? Conhecimento, aprimorar mais as técnicas na propriedade. Buscar novas ideias para ir melhorando sempre, né? Novas tecnologias, conhecimento, sempre é bom agregar, né? O forte da propriedade de vocês é o quê? Produção leiteira. Lá em casa também, produção de leite e suinocultura. Pretendem trabalhar no meio rural e nessa mesma área ou pretendem mudar um pouco? Sim, por causa que é o que a gente fica feliz em fazer, né? Sim, pretendo continuar, sempre melhorar, né? Evoluir, que se torne um trabalho mais fácil, né? E com melhores resultados, porque é o que o pai e a mãe trouxeram e a gente quer continuar, né? Os jovens que participam do nosso curso são jovens que nós identificamos potencialmente jovens que têm a intenção de ficar no meio rural. Então, nós já conversamos lá dos municípios com as instituições parceiras da Emateria Ressascar para identificar esses jovens e eles são convidados a participar nos municípios a cada ano. Alguns municípios participam do curso e são identificados esses jovens aí com potencial de sucessão rural e permanência na agricultura familiar. Aqui você trouxe filho, né? Filho. E o que você espera desse curso para ele? Ah, eu espero que isso venha a abrir a mente dele, né? Para que ele venha a ter outras oportunidades, né? Não só o que o pai tem para apresentar, né? Mas o que aqui pode apresentar para ele, né? Um ensino, alguma coisa, né? Aprendizado para abrir a mente, né? Porque a juventude tem outro pensamento, né? O curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural começou no mês de abril e vai até o mês de setembro. O curso é coordenado pela EMATERASCAR e tem o apoio de prefeituras, gaúchas, coordenadorias regionais de educação e CICRED. Essa capacitação que eles vão ter aqui, com certeza vai despertar em alguns ou em todos, né? Opções de trabalho diferente ou melhorar o que já estão fazendo. E quando a gente se volta a produzir alimentos, que é o caso da capacitação, se for convencional e orgânico, melhor, né? Na questão de saúde, né? Mas o importante é nós produzir alimentos. Nesta linha a gente vai ter uma facilidade de pôr na mesa do nosso cliente, ou da nossa população, né? Saúde, porque a doença entra pela boca. Saúde, porque a gente vai ter uma facilidade de pôr na mesa do nosso cliente, ou da nossa população, né? A gente vai ter uma facilidade de pôr na mesa do nosso cliente, ou da nossa população, né? A gente vai ter uma facilidade de pôr na mesa do nosso cliente, né?